Mano, olha isso, que coisa linda Mano, olha isso, que coisa linda Mano, olha isso 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? É nada Era o Lex Race que ele era carro de polícia Vai parar, vai parar, vai parar Obrigado, viu T-Cross Nem é raro, não Nem gosta não, né, imagina Eu só queria, sabe